Segura aqui amigo, que eu bato uma Só na filmagem, pode dar tchau, mandar um alô pro Galvão Galvão filmou ele? A gente se vê, no Globo Aqui pode ver que é um local assim bem... Acidentado Reto, plano né? Paisagem daquela mais linda Aí chega lá e faz o inverso no carro, pra vocês limpam Dá uma montagem de limpar todos os dias Muitas bolinhas assim Só? Só Tá, prasentão Ficou, tá. Conte um local Glória fria Pô, não, vamo Com trecho Tipo, bora Cante, pô Pô, bora Pô, bora Algumas bolinhas Aí vai começar agora o morrão né? Ponequinha Tem uma bolinha Mas vai começar agora o morrão né? Conegrinha Olha só a negrinha.